Esse é o joguinho do Chubby Bunny Você com certeza conhece essa porra Se você não conhece, busca aí Chubby Bunny O único objetivo de eu estar fazendo isso É apenas o desgraçado do Vitinho E porque eu quero superar o Lemon Se eu conseguir fazer mais de 16 Chubby Bunnies E meter uma merdinha na boca Eu posso falar Chupa Lemon Tô nervoso A partir daqui eu não vou mais cortar, hein Ok? Vamos lá Começando Chubby Bunny 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 Descubra vida! Descubra vida! Descubra vida! Descubra vida! Vocês são muito alfares? Descubra vida! 20 20 20 20 20 20 20 Que água? 20 ieni a conseguir Bata este record Fiz 20 caralho Chupo a lemos Agora é a hora de indicar, bem, não tem que indicar, mas eu vou indicar, ok? Vou indicar o Tarik, da Revolução Ociosa, vou indicar, sei lá, o Alex também, Alex, Alex, eu sei que você tem muito trabalho, mas tô te indicando E uma garota, sei lá, a Sander Vlog, ou Sander Line, ou Sander alguma coisa, sei que você é muito linda, mas em um momento na sua vida, alguém tem que ter muito nojo de você Esse é o momento, e pronto, consegui, pessoal, e consegui a mais, hein, eu conseguiria a mais, hein, ou não Chupa, Lemon, põe aí no Twitter, pessoal, chupa, Lemon, toma E é 20, caralho, limpa tua essa porra, eu não vou limpar Caralho, 20, meu